Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar o processo que eu utilizei para poder criar os gráficos do meu jogo Hell's Gate Slide Puzzle. Eu vou mostrar aqui o jogo para você ver como que é, eu também vou deixar o link para você adquirir ele na Steam, então vamos lá. Então está aqui o jogo na Steam, é um jogo bem simples de quebra-cabeça, daquele quebra-cabeça que você tem que mover as peças. E o trabalho que eu vou mostrar aqui, o processo que foi utilizado, vai ser para fazer essa moldura aqui do quebra-cabeça. É uma moldura muito bem trabalhada, com bastante detalhe e você vai ver qual foi o processo que eu utilizei para criar essa imagem. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para um workshop sobre arte para jogos, que vai acontecer dia 6 de maio. Se você quiser participar, quiser saber mais sobre como que funciona essa área de criação de arte para jogos, o que você precisa aprender, quais técnicas são importantes para a produção de arte para jogos, então clique no link que eu vou deixar aí na descrição, que aí você acessa, participa do nosso grupo no Facebook e dentro desse grupo eu vou liberar as informações do workshop e também o vídeo para o workshop em si. Então vamos lá para o conteúdo do nosso vídeo. Para fazer aquela moldura do jogo, primeiro eu comecei com o 3D. Eu comecei aqui no Blender, eu modelei a base dessa moldura, eu modelei aqui as peças primeiro, depois eu fiz aqui todo o restante. No caso aqui, essas caveirinhas eu nem modelei, eu peguei elas prontas, na verdade mais ou menos prontas. Eu peguei uma caveira básica na internet e depois eu esculpi ela. Eu tirei a mandíbula, tirei alguns dentes, esculpi aqui por cima dela esses chifres e também afundei um pouco mais essa região aqui do olho. Ela estava bem mais alta e não estava dando um efeito legal aqui na renderização. Então eu fiz tudo separadinho, as peças, para ficar bem modular mesmo, fiz esses bloquinhos, esculpi. Você só tem que fazer a base, a base mesh do elemento que você quer e depois você vem e esculpe por cima. Fiz também esses tijolos que tem aqui do lado. Como você pode ver aqui, eles fazem meio que uma curva, foram organizados para fazer uma curva. também foi feito um processo semelhante de modelagem da base mesh, depois uma escultura por cima. Eu não fiz os tijolos aqui desse lado de cá, do lado direito, porque eu preferi só pegar a imagem depois que eu tivesse renderizado, copiar aqui, dar um CTRL-C e um CTRL-V e colocar aqui para esse lado de cá. Você vai ver depois nas outras partes como que foi feito isso. Processo bem simples, é só você pegar de um lado e copiar para o outro lado. Então depois que eu fiz toda essa modelagem aqui em 3D, fiz a escultura, eu renderizei essa imagem. Eu criei aqui uma câmera virtual, posicionei tudo do jeito que eu queria e renderizei, sem textura, sem nada, tudo aqui no preto e branco mesmo. Então ficou mais ou menos o render, ficou mais ou menos dessa forma aqui, deixa eu colocar. Ficou dessa forma aqui, com essa iluminação. Só um ponto de luz aqui para iluminar a minha, esse meu elemento aqui, essa moldura. Depois de renderizar e salvar o render, o resultado dessa renderização, eu joguei aqui para o Krita, comecei com... Deixa eu ver qual versão. Essa daqui. Então eu joguei aqui para o Krita e aqui eu comecei a fazer as edições. Então uma das coisas que eu fiz foi inserir algumas imagens. Eu pesquisei algumas imagens de pilastras e coisas do tipo, elementos arquitetônicos. E eu fui recortando pedaços dessas imagens e fui colando aqui na minha imagem, do meu render. Meio que para complementar aquilo que eu não tinha feito no 3D. Então o que eu não fiz no 3D, eu fiz colocando imagens, procurando na internet, recortando, editando, inserindo aqui na composição e também através de pintura digital. Também coloquei aqui essa parte aqui de baixo, que também foi uma imagem de arquitetura. Na verdade eu até coloquei 3 vezes a mesma imagem, como pode ver aqui. Coloquei aqui tudo em uma camada só. Pois veio essa parte de cima e essa outra, né, para duplicar. Que é um triângulo com uma parte arredondada, meio que um concreto, algumas pedras quebradas para poder dar uma complementada. Aí aqui eu já vim com pintura digital nessa camada. Porque como estava meio chapado demais, entre o render e a imagem, eu coloquei aqui uma pintura das sombras, para dar a impressão que essa parte daqui de baixo, dessa imagem, tivesse um pouco mais afastado. Como se a parte do render estivesse na frente e essa outra parte estivesse atrás. Então logo tem que ter uma sombra aqui, nessa região. Aqui em cima eu coloquei também essas sombras. Então aqui já entra um pouco da pintura digital. Aqui eu já tenho esse lado de cá que foi copiado e colado, como pode ver aqui. Depois foi feito um ajuste de brilho e contraste ou de níveis, para poder fazer com que as imagens e o render, eles meio que se encaixassem melhor. Então foi utilizado esse recurso aqui de níveis para poder dar uma equilibrada no todo aqui, nessa etapa. Depois foi colocado aqui os gárgulas, que também foram recortados de fotografias. Então eu pesquisei imagens e recortei essas imagens e coloquei aqui. Depois foi colocado mais uma pintura digital aqui por cima, para intensificar algumas áreas, porque por exemplo, essa parte aqui, desse baixo relevo, não estava tão intenso. E com a pintura digital eu pude intensificar mais esse relevo. Então você consegue trabalhar um pouco mais na textura da imagem como um todo. Então aqui a diferença. Depois eu apliquei um efeito chamado Poster. O que ele faz? Ele pega uma imagem que tem muitas cores, ou muitos tons diferentes, como por exemplo esse aqui, e ele reduz a quantidade de cores. Esse recurso aqui, esse efeito também é muito utilizado em pixel art, quando você vai transformar um render em pixel art, ou uma foto em pixel art, e você quer diminuir o número de cores daquela imagem. Então aqui já reduziu, e fica um efeito mais como se fosse uma ilustração, porque com o render normal e a fotografia, dá a impressão que está puxando um pouco mais para o realismo. Eu não queria muito essa pegada realista na imagem, eu queria que parecesse de fato uma pintura digital. Então com esse recurso aqui do Poster, eu pude diminuir o número de cores de toda a imagem, para parecer que foi de fato uma pintura digital, e não uma fotografia. Depois aqui foi aplicado uma cor, através de um mapa de gradiente, o que ele vai pegar é basicamente criar uma escala tonal, que vai do preto ao branco, e aí eu altero, por exemplo, eu posso deixar o branco mais marrom, enquanto que o preto eu deixo mais azulado, que é o que eu fiz aqui. Quanto mais escuro, mais azul e roxo a imagem vai ficando, como pode ver aqui, sai aqui do preto, vem aqui para esse azul escuro, depois o roxo, e depois para alguns tons de marrom, que foi a configuração que eu fiz aqui no mapa de gradiente. Tem como eu até abrir aqui para mostrar como que funciona. Aqui eu tenho uma escala tonal, uma escala de cinza, que vai do preto ao branco, e aqui eu consigo colocar as cores para poder alterar a forma com que vai ser organizado aqui, e alterado as cores da minha imagem. E depois eu só apliquei aqui alguns efeitos. Eu tenho aqui algumas imagens, que seriam algumas imagens do quebra-cabeça, mas para essa moldura aqui em si, eu acho que eu coloquei só um efeito aqui, deixa eu procurar. Ficou um pouco bagunçado aqui. Aqui ó, balanceamento de cores, para deixar os tons escuros mais azulados, e os tons claros um pouco mais amarelados, e um aspecto a mais avermelhado também. Depois eu salvei essa imagem, como exportei, como PNG, e aí eu fui para a próxima etapa. Então eu já tenho aqui, essa etapa aqui, foi a última etapa nesse arquivo, aí eu inicio aqui, nesse outro arquivo, que é onde eu vou trabalhar mais a minha moldura. Então aqui eu já tirei as peças, e a primeira coisa que eu fiz, foi colocar aqui uma pintura, aqui por baixo da imagem, para poder tampar esses buraquinhos, que ficaram aqui. Depois eu coloquei um fundo, para a área do quebra-cabeça, das peças, que também é uma textura. Eu peguei uma textura de pedra, e fui editando ela, até chegar nesse resultado aqui. Na verdade eu até tinha feito, essa imagem aqui, essa textura, para um outro projeto, e eu acabei reutilizando aqui. Depois eu fiz aqui, pintura digital, para intensificar as sombras, e também os brilhos, que aqui por enquanto o brilho está bem fraco, e com a pintura eu pude, colocar uma camada a mais de brilho, e deixar um pouco mais brilhante, dar um aspecto melhorado aqui para a imagem. Aqui tem o outro lado, foi só duplicado e espelhado. aqui um pouco de pintura por cima das estátuas, e também foi pintado a textura dessa parte de cima, que anteriormente não tinha, porque eu só fiz esse objeto, e não fiz a escultura por cima, eu não esculpi a textura de pedra, então ele ficou meio que liso, assim, chapado, e aí eu tive que pintar essa textura manualmente. Depois aqui veio os brilhos, que são esses reflexos, os highlights, que são da cor do ambiente. Aqui no jogo em si, o background é como se fosse um brilho de fogo, que fica ali por baixo do ambiente. até sobe algumas fagulhas de fogo e tudo mais, e para dar esse aspecto de fogo mesmo, eu peguei aqui a imagem, e fiz alguns reflexos, uns highlights, avermelhados, para dar a impressão que tem um fogo vermelho, brilhando ali embaixo. E todo o highlight foi feito, pensando no brilho vindo de baixo. Então, se você observar aqui na caveira, por exemplo, o brilho não está vindo de cima, esse highlight, não está vindo de baixo. Tem o brilho na parte de cima, da iluminação que vem do alto, mas, essa cor, esse brilho mais intenso, avermelhado, ele vem de baixo, que é de onde está saindo aqui, o fogo da imagem. E assim, eu tenho concluído aqui a moldura. Então, foi um processo, em que foi utilizado várias técnicas. Então, foi utilizado 3D, foi utilizado recortes de imagem, e foi utilizado pintura digital, edição de imagem, porque essa colorização, base aqui da imagem, foi feita, sem ser por pintura digital, foi edição de imagem. Um efeito de mapa de gradiente, que faz com que eu altere a cor, de algum objeto, ou de todos os objetos da cena, e também alguns ajustes de cores, para poder chegar, nessa cor base aqui. Depois, algumas pinturas, para intensificar sombras, iluminação, e aplicar algumas texturas, e também recortes de imagem. Então, são várias técnicas, para poder chegar nesse resultado, de uma forma mais rápida e eficiente. Daria para ter feito isso, direto na pintura digital. Só que iria demorar bastante tempo. Dessa forma aqui, eu podia economizar muito tempo, porque eu já peguei muita coisa pronta, modelei, por exemplo, essa pedrinha aqui, que ela é encontrada, em todas as partes aqui, do nosso objeto. Eu modelei somente um, fiz a escultura, e depois fui replicando. A mesma coisa das caveirinhas. Eu fiz uma caveira, e fui replicando. Se eu fosse fazer, na pintura digital, não dava para eu fazer, uma caveira e replicar, porque cada caveira, aqui da imagem, ela tem uma iluminação diferente. Então, enquanto essa tem um tipo de iluminação, essa daqui de cima, tem outra iluminação. Porque o foco de luz, lá no 3D, ele vem daqui do meio. Então, se eu fosse fazer, por pintura digital, não ficaria tão bom, quanto ficou, dessa forma aqui, por esse processo. Então, é uma forma rápida, de você fazer, produzir uma imagem. Seja para jogo, ou qualquer outra finalidade. Então, é interessante, você mesclar técnicas diferentes, para você chegar, no resultado, que você queira chegar, de uma forma, mais rápida. Talvez, você não tenha, tanta capacidade, por exemplo, de fazer pintura digital, mais bem elaborada. Então, você pode, trabalhar dessa forma. Porque aqui, não foi utilizado, muitas, não foi necessário, muitas habilidades, em pintura digital. Por mais que eu tenha, pintado aqui, por cima da imagem, foi utilizado, poucas coisas, poucas coisas, foram de fato, pintadas digitalmente. Então, não foi necessário, grandes habilidades, em pintura digital, para poder gerar, essa imagem. É mais uma percepção, visual mesmo, e a ideia, de mesclar, esses elementos, e fazer com que, essa mesclagem, dê certo. Porque, às vezes, você mistura as imagens, mistura as coisas, ali, e no final das contas, vira uma bagunça. Você não tem, ali, uma coerência visual, uma harmonia, entre os elementos. E aqui, eu já trabalhei, de uma forma, que, que fosse possível, conseguir, essa harmonia, esse encaixe, perfeito, desses elementos, visuais. Seja da pintura, parte da pintura, do render, das imagens. Então, tudo trabalhado, para que tudo fique, harmônico, e pareça, que faça parte, de um elemento só, e não fique, ali, um recorte, a parte destacado, da imagem, como um todo. Bom, então, é isso aí. Espero que você tenha, gostado desse vídeo, tenha gostado, de conhecer o processo, de criação, daquele recurso gráfico, e que você também, possa pegar, suas habilidades, e possa, mesclar, essas habilidades, para fazer, aí, os seus, recursos visuais, diversos, mesclando técnicas, para você chegar, em bons resultados, de uma forma, mais rápida. E lembrando, se você quer, saber um pouco mais, sobre, criação de arte, para jogos, clica aí, no link, na descrição, para você participar, do nosso, workshop, 100% online, e gratuito, que vai acontecer, dia 6. Então, fique atento, entre lá, no nosso grupo, para fazer parte, receber o conteúdo, do workshop, e nos vemos lá. Até mais. E aí